Vão conversar com o Nuno Boas amigas Nervosa Eu era louca pra trabalhar com o Júlio Sempre foi assim, né? Nem que me avisaram Você sempre foi assim, né? Nem que me avisaram Eu era louca pra trabalhar com o Rebó Com o Rebó Trabalhando com o Rebó Palmas e palmas e palmas Como que você teve coragem? Você sabia que era meu sonho Estrear na... Volta Pula uma parte, eu acho Aê Vamos voltar no começo Ai, caramba Eu vou pôr de Deus Minha pação de minhas mães Chega na boca Vamos lá Tá Vou conversar com boas amigas Nervosa? Eu era louca pra poder... Nervosa? Bom Nervosa Nervosa Ai, caralica Foi um serra Ai, caralica E aí, caralica Tchau, tchau